Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinou me estremeceu Os meus amigos falam que eu tô demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não desisto cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor É somente ela que me satisfaz 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 E diga o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um morango aqui do Nordeste Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor É amor É amor É amor É amor